Pies, meu pai falar de família é igual eu falar de amor Não entendo porra nenhuma, só teoriza e vamos supor que Eu não passei 18 anos sem dia dos pais, que eu não chorei 18 vezes Sem saudade para você não vai dar, digo desculpa mas hoje você vai apanhar Porque entre eu e você eu to bem mais preparado, porque eu to preparado, você é só um fracassado Hoje você afanhar e não tem ar de banha, porque sabe, pro leozinho cê não ganha E como dá certinho, essa é a pegada, só mudou o local, mas é igual semana passada A loja foi diferente, mas leozinho vai chegando com a cima mais a frente Porra, parou chegado, com a cima sem qualidade, como foi classificado Ah, o menino deve ter sido roubado, o roubo foi dando tão grande que até o lugar ficou assustado Hoje é companheiro Hoje é companheiro Aquela boca pra você eu não perco Resultado pra você pode estar favorável, mas hoje eu não perco Poxa, é isso que eu faço, cê tenta passar sem freestyle, mas agora você é cabaço Eu acabo com a sua vida, você só tá aqui porque sua vaga já tava garantida Aê, não é isso que eu torno, sou diferente pra tá aqui, eu dei até meu corre E é isso que eu faço, pode crer ou não me rendo Fazendo um freestyle parceiro eu surpreendo Eu chego no freestyle que é que fortalece O Yuri faz um beatbox, mas ele ainda nem merece Não tem problema em interromper o beat, você é sequela É tipo Santa Cruz, na moral, você é sequela Até porque meu mano aqui eu tenho essência Ouvi o seu suporte, torceiro, santa paciência É meu mano aqui mais pro caminha Eu até sei parceiro que você lá tem folhinha Mas tudo bem meu mano, aqui você não prega Hoje eu ganho minha folhinha e você fica com inveja Aê, não é isso que é pegada, eu sou consciente Hoje no passado você foi vice, mas hoje é diferente Até porque aqui você não vai me convencer Nessa batalha eu vou bem mais longe que você Isso é convicção e força de vontade E com certeza na batalha eu mostro originalidade Até porque meu mano eu tenho qualidade Porque rimar não é dom, isso é força de vontade Aê gusta aí Aê 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 Que adianta força de vontade Se não mandou magma pó Coitado, o tempo e o esforço foi à toa Ele quer falar que eu já tava classificado Eu tava assim pra liga, já tava classificado A rima é melhor que você desde o ano passado De vontade você sabe Eu já tinha esse ano e ainda ganhei duas vagas Só pra você ver independente da minha rima Irmão, agora você não está no clima Mas é diferente você fazer bonito Eu não quero minha vaga, que não quero seu favorito Sabe por quê? A rima é uma beleza Eu preferia ser um MC surpresa Você é surpresa, com a rima linda Pensava que ia mal, mas foi pior ainda Terceiro! 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 Vamos pra votação dos jurados Três, dois, um Terceiro pra galera e terceiro do TR Então é terceiro! Quem quer terceiro ralde grito Ninguém! Jogue! Vão, vão, vão! Vamos para o sol aí, família! Tito! Vão, 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 vão! Vão, 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 vão! Vão, vão, vão! Aê! Vai mais pra frente, Tito! Vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão, vão! Vai mais pra frente, Tito! Vão, vão, vão... Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Vão, vão, vão! Vão, vão! Vão, vão! Você ganhou ano passado, mas não é legítimo. Não adianta fazer isso e não conseguir manter o risco. Esqueça o presente, eu te deixo acabado Se você se preocupar com hoje, o que faz isso te afastar? Você não entendeu o chegado? Realmente esse ano é diferente do ano passado Vocês não entenderam ou não? Porque ano passado eu fui disso e hoje eu sou campeão Meu talento é o lábito Você vai ser campeão de mim e sai mais rápido, otário E quer a tristeza, você vai ser campeão de mim e sai mais rápido, otário E quer a tristeza, você vai ser campeão de mim e se for presa Pior é você que não é da hora Eu saio rápido e você que morre agora Isso é melhor, você não aprimora, você só demora Euzinho fez na hora Euzinho fez na hora, nós dispara Você só ganha jogando os bagulho na cara Otário, a moral se garante com agora Porque o título chega pesado e já revivora Jogar o bagulho na cara não é verdade Se eu fosse o melhor do mundo, que eu tinha a mesma humildade Hora de falar conta, tem a sacacidade Me voltou, essa frente é de verdade Jogar na cara você tá à toa O ego é tão grande que pensa que é rei, só faltou a coroa Toma que motivo que esse é meu desacato Tudo bem, eu continuei Então vamos fingir que o título é rei Pelas merdas que fala esse otário Eu acho que o trono dele é o braço sanitário Gol, 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 gol E o pai amando O que que foi isso família? Vamos parar a votação Tirem, tirem, tirem Barulho para cima do Tito Barulho para cima do Leozinho 3, 2, 1 Leozinho passa para a próxima fase